Estou aqui na Rua Alto, Santa Helena, número 407, e eu tenho uma situação interessante. A Prefeitura veio aqui e fez esse trabalho aqui ótimo, um trabalho sensacional aqui na via. Aqui, a recuperação da guia com o asfalto bonitinho. Até aí, o pessoal está feliz. Ocorre que tem coisas que são vendo para crer. Veja, isso. Legenda Adriana Zanotto Pois é, está aqui o entulho que aquela bobcat jogou aqui. Agora tem o mais impressionante. Você não consegue falar com o 5-6 e quando consegue, eles falam que a responsabilidade é do cidadão. Está de brincadeira. Esse vídeo é um ofício à Prefeitura de São Paulo. Visão, planejamento, resultado. Dê um like nesse vídeo. Juntos a nós. Eita. Eita.